Você não sabe o valor que a capoeira tem Eu não tenho valor demais Nesse sentido lá atrás Você não sabe o valor que a capoeira tem Você não é maravilhoso Será? Putzza! Obrigada. Manoela! Sujeza! Manoela! Sou capoeira desde menininho Sou capoeira desde menininho Sou capoeira desde menininho Sou capoeira desde menininho Desde que meu pai falava em capoeira, meu menino Meu pai falava em capoeira, meu menino E eu tingava e botava a minha lua E botava a bananeira até no meio da rua Sou capoeira desde menininho Sou capoeira desde menininho Desde que meu pai falava em capoeira, meu menino E eu tingava e botava a bananeira até no meio da rua O café é de menininho, o café é de menininho É de que meu pai tá lá pra cá, que me enra a minha vida Uma gatinha no corpo Por aqui, por lá, por lá Tira o corpo na caquinha, vai jogando para cá Uma gatinha no corpo Por aqui, por lá, por lá Tira o corpo na caquinha, vai jogando para cá O golpe é muito alto e começa a balançar E o corpo na caquinha, vai jogando para cá E o corpo na caquinha, vai jogando para cá Solta o jogo, menino, solta o jogo, rapaz E a emoção é muito boa Mas tem que saber, amor E o corpo na caquinha, vai jogando para cá E o corpo na caquinha, vai jogando para cá E o corpo na caquinha, vai jogando para cá E o corpo na caquinha, vai jogando para cá O capoeira, ô pequenininho Na zona do mar, navega meu barzinho Suque da poeira, o pequenimi, a gordo do mar, navegar no cabelo. Cuó estresse, ave maria, na roda tem mundo e eu não sabia Por uma roda é de surdo e eu não sabia Por uma roda é de mudo e eu não sabia Por uma roda é de inger similar Tá bom a minha roda devagar. O Vitória é a garganta do Ria, o Vitória é a garganta do Ria, a voz de mundo e a nossa filha. Tenta para o Ria, o Vitória é a garganta do Ria! Cachoeira! Obrigado a todos, pessoal! Palmas aí pro grupo Moisés. Palmas pros colegas que jogaram, Capoeira! Obrigado! Obrigado.